Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Na tarde de sábado, 6 de maio, um homem foi vítima de homicídio na localidade das Capivaras, interior de Itapes. Segundo informações da Brigada Militar, o corpo da vítima, identificada como Denison Meirelles da Silva, de 23 anos, foi encontrado com diversas perfurações devido a disparos de arma de fogo em um mato de bruxos apenas de sunga. Segundo informações preliminares, a motivação para o crime pode estar relacionada a uma desavença envolvendo a vítima. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Música